Salve, gurias! Bem-vindas ao canal Júber Albuquerque. O que pensa o homem quando você o procura? Quando você vai atrás dele? Quando você chega nele? Quando você toma a atitude? O que pensa esse homem? Peraí que é mais complexo do que você está imaginando. Eu vou trazer agora aqui para vocês situações que aconteceram no meu dia a dia na clínica Albuquerque. Aonde eu fiz aqui uma reunião de várias situações aonde a mulher tem o desejo de procurar. E aonde nem mesmo o desejo, mas a loucura dessa mulher faz com que ela o procure. E a pergunta vem, Júber, o que ele pensa quando eu procuro? O que será que ele está pensando agora que eu fiz isso? O que passa na cabeça desse homem depois de eu ter tomado essa atitude? Então, para você que nesse momento está naquela dúvida Júber, eu devo procurar ou não devo procurar? Em que momento eu devo procurar esse homem? E será se eu procurar o que vai pensar esse homem? Gente, eu estou aqui encalacrada numa situação que eu não sei como é que eu faço. Algumas pessoas me dizem procura. A outra amiga fala, nossa, não vai procurar não, vai correr atrás. Então, para. Calma o teu coração que eu vou trazer aqui respostas acontecidas no meu dia a dia em consultório para ajudar você. Tá bom? Meu nome é Júber Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres há tantos anos com vocês. Muito obrigado pelo teu carinho. Eu quero convidar você, bonitona, que está aqui comigo, para conhecer também um canal especialmente para você que é casada. E para você que já está vivendo um relacionamento há um bom tempo ou está querendo entender mais sobre como é o namoro de longo prazo, o casamento, Júber para casadas. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beijo para você que já conhece o trabalho de Nelma Albuquerque, a minha esposa, que trabalha com você como sexóloga, como psicanalista clínico. E ela está sempre perto de vocês. Procura aqui no YouTube, ó. Nelma Albuquerque. E também, ô coisa linda, beijo para você que está chegando agora, tapete vermelho. Obrigado. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E eu estou com aquela minha máxima, que é uma campanha para a gente chegar a vários corações que estão sofrendo, que não estão conseguindo ser felizes no amor. E eu quero pedir você comigo nessa campanha, que é salvando corações. Eu preciso que você mande, pelo menos para uma amiga ou duas, qualquer vídeo do meu canal. porque o meu braço, ele chega até você. Mas, de você para frente, é infinito. E eu preciso de vocês. Tá bom? Manda para alguém. E aí, se você quiser, põe Jôbre, olha. Estou participando. Manda um beijo para mim. Quero mandar um beijo aqui hoje para a Lucimara Guimarães. Tudo bom, Lucimara? Beijo grande para você. Ela é brasileira, que mora na Argentina, em Buenos Aires. Grande beijo para você. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado por compartilhar comigo. Agradeço a todos vocês aí. Bom, depende da situação, o que pensa um homem quando você o procura. Vou trazer para vocês aqui a primeira situação da minha querida Dileuza, uma das minhas pacientes. Ela falou, Jôber, o negócio é o seguinte, eu quero muito ficar com esse garoto, eu quero ir para a cama com esse homem, eu quero ele, porque eu acho ele o máximo, acho ele uma delícia. Pega mal eu chegar para esse cara procurá-lo e querer fazer uma bobiça? Olha só, de cara, uma situação que vai pensar esse homem quando a mulher chegar para ele e falar, olha, eu quero dar uma gratinada aí, mano, bater coquinho. O que que pensa? Como pensa o homem? O que que a gente pensa nessa hora? Esquece o preconceito, tá? Ah, esquece aquela coisa que o cara vai me achar que eu sou uma qualquer, que ele vai achar que eu não tenho valor, que ele vai achar que eu sou fútil, esquece isso, tá? O cara que, o cara que pensar isso, ele ainda é um cara das antigas, um cara cheio de preconceito, machista, e também não vai acrescentar em nada na sua vida. A mulher hoje em dia, ela tem essa liberdade conquistada e aprovada. Tipo assim, eu quero ficar com fulaninho, eu vou lá, fico, e não preciso dar satisfação, eu quis ficar. Não é assim que o homem sempre fez? É assim que a mulher está fazendo também. Agora, cuidado, não leve o seu coração, eu vou ficar por intenção física, desejo, ponto. Relacionamento, sentimento, amorzinho, depois, é outra coisa. E muitas de vocês, ah, eu queria só ficar com ele, mas me apaixonei. Aí é outro departamento, nós tratemos na clínica, tá? Aí você faz uma consulta comigo. Mas aqui eu estou te falando, o homem não vai achar que você ama qualquer, ou isso e aquilo. E aliás, muitas vezes, muitos relacionamentos nascem apenas de uma diversão. E aí depois as coisas se transformam em outra situação. Jober, a outra situação que eu tratei. Jober, olha só, eu quero que ele volte para mim. O que ele pensa quando eu ligar para ele, quando eu insistir para a gente voltar, quando eu pedir para a gente voltar? O que pensa um homem nesse momento? Vamos lá. Se o cara realmente tem um relacionamento de longo prazo com você, vocês tiveram uma discussão, tiveram uma situação, aonde vocês dois amam-se, mas brigaram e tiveram problemas naquele relacionamento? Primeira coisa que eu peço para você, segura a tua onda, dá uma respirada, não procura logo em cima, não fica ligando, 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 ou batendo na porta, porque aí o cara vai ser chata, tá desesperada, eu sou o cara, e aí vai se valorizar, e vai dificultar a situação. Agora, no momento em que baixou a fervura, em que os ânimos já estão mais tranquilos, assim, não sei o quê, aí sim, se você o procura e fala, como é que você está, tudo bem? Olha, eu estava pensando, cara, não tem problema da sua decisão e a minha, de repente, não estarmos mais juntos, mas seria legal a gente pelo menos conversar, a gente tem uma amizade de tantos anos, tem um carinho, eu gostaria de pelo menos a gente encerrar esse ciclo de maneira pacífica. Você não está encerrando, você está tentando reatar uma situação, mas é educado, é uma amiga conversando, é um respeito, e ao mesmo tempo o cara fala assim, cara, ela não está sendo, egoísta, tipo assim, sabe, ela não está se achando, porque aí, tá, aí me esnobando, não, e nem está desesperada, correndo atrás, dizendo, volta para mim, fica comigo, entendeu? Preste bem atenção, isso é relacionamento de bom tempo. Agora, tem outro caso aqui que eu atendi, que é a menina de São Caetano, né? Isso, está aqui, ó, a menina de São Caetano, a minha paciente de São Caetano, ela falou, gente, eu e o ficante brigamos, e eu não consigo parar de pensar, né? O que que acontece se eu for atrás do ficante? Aí é diferente do relacionamento há um tempão, tá entendendo? Essa situação aqui do ficante, ele vai dizer, nossa, está na mão, está desesperada, está apaixonadinha, está querendo, eu sou o cara, por quê? Porque naquele momento, esse cara, ele não tem sentimento de relacionamento, ele é ficante, ele não te trata como prioridade, então, ele simplesmente vai fazer um xizinho na agenda dele e dizer, essa aqui está garantida, a hora que eu quiser, ah, fala em xizinho, também faz o xizinho aqui, ó, com o dedinho, e já curte esse canal aqui, também já se inscreve aqui, para dar uma força para o gordinho, obrigado, então, ele vai dizer, essa aqui está garantida, porque essa aqui está apaixonadinha, está correndo atrás de mim, está me querendo e não sei o quê, aí o cara se acha, se acha, o cara, o bom, o bambambam, então, não procure, não corra atrás, faça ele valorizar, faça ele querer mais, e ver que você é apenas uma ficante, ok, mas eu não sou sua, eu não estou apaixonada, e eu não estou desesperada, atrás de vós, me ser, por favor, entenda isso, que isso é muito importante, então, são três situações bem diferentes, aonde, o que pensa um homem, quando você o procura, são situações diferentes, até quero pedir para você, que tem uma situação diferente dessa, que escreva aqui embaixo, vamos debater a situação que você, está nos trazendo, para que a gente possa crescer junto, e eu vou lhe dar a resposta também, tá bom, meus amores, quero pedir para vocês, mais uma vez o carinho, de compartilhar meus vídeos, com as suas melhores amigas, e piores inimigas, um grande beijo, amor e paz.